Se perguntarem agora pra ele, qual é o gol mais importante da tua vida? Brasil e país de gás. De raspa de cabeça, ele dá um lençol no joelho do adversário. Emenda, gol, pá. Pelé foi lá pra dentro, se atracou com a bola. Aí veio o time inteiro em cima dele. E um galês querendo pegar a bola pra continuar o jogo, pra recomeçar. E os brasileiros lá dentro do gol, cara. Tudo aninhado lá dentro. Você já viu foto disso? A França veio... Aí já é semifinal. A França já entrou como virtual campeã mundial, né? Tinha um cracass chamado Piantoni. Tinha um cracass chamado Raymond Coppá. E tinha o artilheiro de todas as copas. Jiu-Jitsu Fontaine, que fez nessa edição de 58, 13 gols. Numa edição. O Vavá se machucou contra a União Soviética. Mas o Vavá era um homem raçudíssimo, rapaz. Que fez questão de jogar contra a França. E fuzilou o goleiro francês, que acho que com um minuto de jogo. Então já 1 a 0. Fontaine empatou. E Didi desempatou. O fotógrafo tá atrás do gol. E o Didi naturalmente lá. Então o Didi dá uma chicotada na bola. A bola vindo, a bola vindo, a bola vindo. E o goleiro indo, goleiro indo, goleiro indo, goleiro indo, goleiro indo. O goleiro acaba nos fotógrafos e a bola dentro. Folha seca. Didi, caramba, que coisa. Se vocês vissem esse homem jogando. Aí vocês vão ver o que é o cara jogar bola. Ele era muito atrevido, muito clássico. É um estilo de jogar tão estranho. Ereto, não olha pra baixo. Aí descobre o cara ali. E aqui tá o adversário. E ele dá o passe assim de direita. Ele não tira o cara pra dar o passe. Ele dá o passe em volta do cara. Ele bota a bola aqui e passa. Pronto, desmontou isso aqui. E quer enfiar a bola no meio das pernas do outro. Com frequência não dá certo. Com frequência dá. Nesse Brasil e França, e contra a Suécia, ele foi eleito o melhor jogador do Mundial. Mr. Football, os ingleses apelidaram ele. E aí foi assim que a gente destruiu os franceses. No segundo tempo o Pelé fez três gols, talvez. Fez três, não foi? Pelé, Pelé, Pelé. E aí Piantone, que disseram que o Vavá tinha machucado. Mas, porra, se o cara fez o segundo gol deles, que machucado foi esse? Aí o Vavá se machucou de novo e fez questão de jogar a final com um corte na sola do pé. Porra, não vou faltar agora na festa principal. E nós enfiamos mais cinco a dois na Suécia.